Na cidade de Areia Branca, no bairro Índios, a Polícia Civil conseguiu fazer a prisão de uma dupla. E essa dupla foi presa porque, com ela, a polícia apreendeu duas armas de fogo. A equipe da 42ª Delegacia da Polícia Civil de Areia Branca recebeu uma ligação no finalzinho da tarde de ontem, onde uma pessoa denunciava que no bairro Índios estava havendo um tiroteio e que membros de facções criminosas rivais estavam se confrontando. Os policiais de imediato foram até o local e de cara já se depararam com dois suspeitos que avistaram a viatura já correndo e tentando se desfazer de duas armas de fogo. Houve um cerco e os dois homens acabaram sendo presos e as duas armas encontradas pela equipe da 42ª DP. Os dois homens, identificados como Eric Bredson da Silva, de 24 anos, e Antônio Alexandre da Silva Barbosa, de 20 anos, foram presos, autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, passaram pelo ITEP, aqui em Mossoró, e em seguida foram para a cadeia pública juiz Manuel Nofre de Sousa. Os dois deverão passar por audiência de custódia nas próximas horas. O delegado de Areia Branca, doutor Rafael Labossieri, falou sobre essa prisão. Na manhã de hoje, a equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil, com sede aqui em Areia Branca, efetou a prisão em flagrante de duas pessoas. Após receber denúncias, a gente estava vendo uma guerra entre duas facções no bairro conhecido como Iraque, os policiais civis se dirigiram ao local e encontraram duas pessoas portando armas de fogo e efetuando um esparo de armas de fogo. Assim, foi realizado o procedimento flagrancial e os dois flagranteados foram encaminhados à cadeia pública e estão à disposição do Poder Judiciário.